Fala Petrohead, tranquilo? Meu nome é Luan e hoje galera, estamos aqui no evento Full Power, base aérea de Santos Meia milha Full Power, cara, evento muito louco, muito carro acelerando, vai ter bastante acelera pra vocês Vai ter muito carro forte aqui hoje, tá insano o evento, cara, cada puxada assim, uma mais louca que a outra Os carros, véi, borrachão, cara, tem muito carro da hora aqui hoje, e assim, é um evento que traz uns carros muito nave Olha isso aqui, ó, de um Camaro, de 800 cavalos, um Camaro, acho que aquele ali, deve passar dos mil cavalos aquele ali Tem até paraquedas atrás, vamos ver se ele vai, tá entre ele e o, e qual outro, pra bater o recorde aqui Ah, e o Corvette, o Corvette, ele tá entre os dois, assim, pertinho do outro, um lambendo o outro, assim, pra ver qual dos dois vai ser o mais rápido aqui hoje E é muito da hora, cara, mas muito da hora mesmo Tem bastante vídeo aí no canal pra vocês, dessas arrancadas da Full Power, porque, cara, se eu fizer um vídeo só, é duas horas de vídeo Então não vira, eu vou dividir em vários vídeos pra vocês Se inscrevam no canal, todo dia tem vídeo novo, são três vídeos por dia, sempre conteúdo diferente pra vocês Sempre trazendo coisa nova, se inscrevam aí pra vocês não perderem nada Que o rolê vai ser da hora, hein Putz, tô muito ansioso pra ver os aceleros aqui, que é um melhor que o outro Deixa o like, faz aquela força pro Metro Red Meu Deus, olha essa raviada, velho, que a M2 deu O cara tirou o pé, já acelerou de novo 210 km por hora 262 km por hora, nos 800 metros Que insano Ó, primeira AMG zona bruta que vai acelerar aqui hoje Olha que louco Que é uma C63 É uma C63S Essa aqui já é 4... Não, essa aqui não é 4x4 Foguei agora Não, acho que essa aqui não é 4x4 não É a E63 que é 4x4 Olha que loucura, velho Carro lindo, olha esses... Olha o prato que esse carro é Não é brilhoso, é meio fosco Mas deve ter verniz Que carro louco, na moral Contra, ó Corvetão Que não parece nada original também Ó, o Mike tá aqui, o Mike não foi Acação traseira Aquele Corvette ali é... É biturbo, na verdade Caminho manual, biturbo, corvetão O rolê vai ser insano, hein Essa aqui vai ser uma das puxadas mais loucas de hoje Acho que vai ser essa aqui, hein Ele saiu de mansinho aqui Uma cena preta, ó 7,8, 201 a Mercedes fez 206 por hora, 205 nos 400 267, 253 Caraca, velho Você tá maluco O Corvette ganhou na velocidade E no tempo também O RS3 O Lancer ali Vai mandar um borrachão Que massa, velho 7,6, 201 172 km por hora 224 a Audi 191 o Lancer 261 km por hora nos 400 Contra 230 km por hora do Lancer Esse Lancer tá passando rápido, hein, velho Aí, ó O Audizão ali O R8 V8 Acho que vai dar um borrachão louco ali Vamos ver A última vez ele dá um borrachão louco Quero ver se tem mais de perto O barulho desse V8 Que coisa bonito O R8 O erro ele fez 247 km por hora com 236 km Que louco Corcheiro de novo Esse cara sempre espera o de lá sair primeiro Porque ela pode estacionar e tal, isso aqui é forte hein Que brutalidade véi 7.4 contra 7.5 11.3 contra 11.4 Caralho O Audi passou mais rápido nos 400 metros Caraca 240 contra 247 do Audi O Audi foi mais rápido que o Olha que caminho ai agora Olha que cena maravilhosa Florento 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 Olha que coisa linda véi Florento 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 Nossa Deixou a hora de ficar do lado do carro Cerone e metanol E ai? Bom demais Ele não acelera o Tudo que ele não tem nem que tem atrás Só o freio na frente Que é um freiozinho pequenininho ainda Quebra Tacionou muito Porto não é mesmo Ah véi eu queria muito ver ele acelerando Torou o eixo, será? Quebrou o eixo lá direito É por isso que puxou, né? Mano, vai puxar um Fusca contra um... Acho que é um TTS Vou falar pra vocês que eu tô considerado com outra coisa, ó Que tem uma porra de uma H2 ali, velho Olha aquilo ali Olha o tamanho da bengala traseira do bagulho Olha isso, velho O bagulho ignorante, mano Meu senhor Isso aqui é um... É um sonho de consumo Um metrohead, ó Uma cadeira elétrica bruta dessa aqui, ó Sanidade, velho 8, 9 contra 9, 1 13, 5 contra 13, 4 Respectivamente, do lado de lá e do lado de cá 21 contra 20 228 ônibus por hora passou o TT 201 por hora passou o Fusca Agora eu quero ver a menininha ali acelerando Meu Deus, velho Sonho do Petrohead é montar uma S1000 Das novas Turbo É basicamente o... É a competidora dessa aqui Só que... Essa aqui no caso é uma super... É Pro Charger Mano, olha isso aqui, velho Tá boa Ó, balança traseira, tá vendo, ó Meu Deus, ele tem mais chuva Se ele jogar uma na frente pra trás, perde a tração Se ele jogar uma na frente, ele empina Esse aqui é o chão, ele tem mais chuva Aí ele freou 270 tons por hora, velho Em 400 metros O bagulho é muito insano Acho que se ele passar lá em cima ele não freia Vai passar mais 300 lá em cima Você tá maluco, velho O negócio é tipo assim, bagulho de outro mundo Isso aí, pra andar junto com isso aí Acho que não tem carro no Brasil, na moral O bagulho é muito insano Passar 270 em 400 metros É muito insano, velho Você tá maluco 193 em 400 contra 182 234 contra 227 nos 800 metros O Paulo voltou aí Puta, SSI, velho É um tesão, mano Ó, freio quatro pistões na frente Esse turbo, esse SSI É tipo assim, é o quase um tudão É bruto Tô louco pra ele puxando, velho Na moral Esse turbo é muito louco É muito louco Fora do turbo não Tá, tá zoando Só porque eu queria ver o S5 tomando tudo Deu shabu O Paulinho foi embora lá 184, 146 183 Freio Isso aqui é raro, velho Meu senhor Isso aqui é muito raro Olha isso, velho Um R32 Que loucura, velho Nossa, eu nunca imaginei que você vê um desse da vida De verdade Olha que massa Contra uma E35 lá Vamos ver se ele vai dar um borrachãozinho Caraca, tá só umas quatro mesmo, velho O cara deu um borrachãozinho assim Pra dar aquela esquentada de pneu Bagulho louco Mano, isso aqui vocês não vão ver Tipo assim, isso aqui vocês não vão achar no Brasil Na moral, é um troço que Vocês só vão ver só aqui É um negócio que vocês vão ver só hoje É muito raro isso Muito raro O cara acelerando ainda Olha que louco, velho 6, 9, 201 é muito rápido 10, 6... É um porno da BMW 261 km por hora, velho Você tá maluco Eu achei, falei, ah, é um Golf e tal É um Golf, mas eu não achei que fosse ser monstro desse jeito O carro é de rua, tá montado, velho 261 km por hora É muito... É muito canhão Na moral, é muito canhão Que insano, velho Meu Deus Tô emocionado Nunca achei que fosse um carro desse na minha vida, ainda mais assim. Parabéns pro dono, velho, na boa. O lote de controle dessas M3 está muito massa, ele vai certinho assim, pra tentar não distracionar. A M135 está mais rápida. 249 da M135, com 241 da M2. Da M4, da M3, certo? Ó, uma M2 Competition. Foi você que rabiou ou não? Foi você? Faz de novo. Foi massa, velho, parabéns. Valeu. No outro vídeo, cara, esse maluco aqui saiu de lado ali, que eu falei, caralho, velho, o cara foi muito insano. Vamos ver, vamos ver. Contra o RS3 aí, ó. Eu gosto de BM, eu não sou muito fã de áudio. Eu quero saber, não couro no áudiozão. Isso é massa. É tipo assim, Alô, por que você não gosta de áudio? Porque áudio é muito Playstation, não tem graça. Tipo assim, aquilo ali, você pode perder ela no meio da reta ali, loucamente. Isso aqui não, vai reto só. Então é, não te dá tanta emoção, sabe? O negócio é, eu gosto mais do bagulho de uma cadeira elétrica. Por isso que eu gosto mais da M2. Mas é gosto. É, mas vai ser massa. O peguinho aí vai ser massa. Eu só vou filmar lá do lado da M2, porque ela é mais insana. O dono da M2 já adiantou, já. RS3, turbina trocada. Vai ser bruto a puxada aí. Vai tomar um couro. Mas vai ser bruto, vamos ver. É, isso aqui é a famosa cadeira elétrica, fi. Essas daqui, você é louco. Eu sempre falo pra galera, uma dessa aqui, manual. Spirit Stage 2, uns 680 de roda. É a receitinha que eu queria pra tentar me matar. Ia ser lindo, você é louco. Eu já saio mais perto agora, já não saiu. 8,6. Nossa, 201, 10,6 a RS3 fez. Nos 400 metros. 257 km por hora, conta 242. Reste três anos aí, velho. Pronto, aí ó. Rio sem cavalinhos. Pra acelerar. Eu não vi uma puxada completa desse carro ainda. Agora tá mais fresquinho, tá melhor pra puxar. Vai ser louco o rolê, hein. Aquele Shelby ali, ó, tracionou a uns 140 km por hora na última puxada. Vamos ver agora. Puxadinho aí, vai ser louco. Dois maçou o cara aí, ó. Puxando um lado a lado pro outro. O rolê no mínimo vai ser insano, hein. Ó a furga no nitro ali. O que é o carro aí, ó. 9,8, 11 segundos nos 400, 227 km por hora já tá, 269 contra 243 km por hora nos 800 metros. Olha a Lambo, conversívelzinha, linda hein velho, performante, conversível. É, Goliçando, essa derrota vai ser um topo, hein. O Goli puxou o freio de mão velho, saiu fritando, que massa. O meu, Golição contra a Lambo, o que vocês apostam aí, é uma briga boa, hein. Pensar uma Lambo contra um Goli, o que vocês acham que dá? O Goli deve ser no mínimo um stage 3 da vida. 8,2 contra o Lambo, 6. 200 km por hora nos 400, 173 km por hora, 238 contra 211 km por hora. Espero que eu tenha conseguido passar um pouco da emoção. Tem algumas coisas que eu quero melhorar nesse vídeo, assim, quero pegar uma lente que eu consigo dar zoom, porque na minha lente ela não tem zoom. Então, tipo assim, ela é o que tá aí, é o que tá aí. A imagem fica massa, mas quando o carro vai embora, infelizmente eu não consigo dar zoom pra mostrar pra vocês. Mas é o que tem pra hoje, quem sabe mais pra frente eu pego uma lente que dá um zoom. Mas, mesmo assim, são 800 metros. Lá no final é só narração mesmo, não tem como ver. Ah, Lua, coloca uma câmera lá no final. Infelizmente é um troço inviável, não tem como. Assim já é difícil gravar, eu já fico o dia inteiro em pé aqui pra gravar pra vocês. Colocar uma câmera lá no final, infelizmente não dá. Mas espero que vocês tenham gostado. Ai, ai, se inscrevam no canal, tem três vezes por dia, galera. Sempre conteúdo diferente pra vocês. Vai ter muito vídeo disso aqui ainda. Amanhã tem bem mais conteúdo. Vai ter bastante coisa massa. Espero que o recorde de hoje aqui, acho que foi 292 km por hora, se eu não me engano, o piloto mais rápido. Foi massa, hein? Valeu, Petrohead! A gente se vê no próximo vídeo.